Música Na próxima terça-feira, dia 3, a Câmara Municipal de São José dos Campos vai realizar a primeira sessão ordinária do ano. Ela marca o fim do recesso parlamentar, que teve início no dia 15 de dezembro. Será também a primeira sessão comandada pela nova mesa diretora, formada pelos vereadores Shakespeare Carvalho, Dilermando Dier, Rogério Ciborgue, Willis e Amélia Naomi. Todas as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, a partir das 5h30 da tarde. Os debates e as votações também podem ser acompanhados online, pelo Facebook e pelo site do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto